Os números não mentem e os fatos são alarmantes. Recorde de arrecadação, 202,9 bilhões de reais, o melhor desempenho em 24 anos. No entanto, nem isso foi o suficiente para equilibrar as contas do governo. O país registrou déficit primário de 280 bilhões no acumulado de 12 meses. O rombo nominal é de um trilhão. E a dúvida que fica é, para onde foi o nosso dinheiro? Nunca se arrecadou tanto? Isso é um fato. Tudo às custas do povo, tudo às custas dos altos impostos, da sobrecarga do empresariado, era de se imaginar que, com tamanha arrecadação, a situação das contas públicas, das contas do governo, ficaria mais equilibrada. Mas não. As contas do governo estão no vermelho. E pior, com o maior saldo negativo da história. Onde estão as grandes obras, as obras estruturantes? Diante desse cenário, era de se imaginar, senhor presidente, que o governo Lula estaria trabalhando para, no mínimo, diminuir os efeitos desse desastre econômico. Mas o que temos visto são ataques direcionados ao Banco Central. E cada vez que Lula abre a boca, gera mais instabilidade, gera mais insegurança, turbulências. Nos últimos dias, disparada do dólar, que chegou a 5,65, maior valor nominal desde janeiro de 2022, e isso ocorre em um momento de preocupação com a política fiscal e em decorrência das falas equivocadas do governo Lula. Recentemente, nós vimos uma manobra do governo para liberar espaço no orçamento de 2024. O que fez o governo? O governo alterou dados da Previdência Social para abrir espaço de 12,5 bilhões de reais. Ah, é a pedalada do bem. Está tudo certo. É a pedalada do bem. Tem uma causa nobre. Na Petrobras já houve o confisco de dividendos de acionistas para socorrer o Caixa do governo. Aporte de 20 bilhões de reais. Este valor se refere a acordos para extinguir dívidas contraídas durante os governos Lula e Dilma. Todas essas manobras, todas essas pedaladas, todos esses movimentos calculados para fugir do contingenciamento de despesas. Esse é o presidente que nós temos no Brasil. O negócio é gastar. Não importa se tem orçamento. Se não tem orçamento, arranque do lombo do trabalhador, do empresariado, daquele que produz e gera emprego neste país. Não importa se tem orçamento, 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 não importa se tem or